Carro Mendes, agora aqui no binário do Inírio número 1000, porque eu estou na Melville Automóveis, você quer trocar de carro e tá sem dinheiro no bolso, então vem pra Melville Automóveis, porque a Melville Automóveis tem pra você veículos com parcelamento na nota promissória, é sem consulta ao SPC, nem Serasa, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você aqui na Melville Automóveis, este Citroën C4 é um Palace, este é completão, ano dele é 2008, tá bem causado de pneus, quer ir para a sua garagem, neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, agora olha só este Prisma, este é 1.4 e ele é completo, único dono, 2012 é o ano, dá uma boneca, neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu semi novo na troca, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Melville Automóveis, mais uma super oferta, Renault Sandero, este é 1.6 e ele é completão, 2009 é o ano, neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na promissória, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Melville Automóveis, esta Nissan Livina, completaça, motor 1.6, 2010 é o ano, nesta você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí